Olá, saudações a todo mundo que está aqui conosco e a quem está chegando. Eu sou Francisco Dalcol, diretor curador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Margues, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, SEDAC. Essa é uma transmissão ao vivo pelo Margues e que depois ficará disponível para ser assistida no canal do museu no YouTube. Nos acompanha aqui a Suzana Fardim, que vai fazer a interpretação em Libras desse nosso encontro, essa conversa com Lia Mena Barreto e Eduardo Veras. Antes eu gostaria de apresentar a exposição e inserir essa fala no programa público dela. O Margues traz a público, então, essa live intitulada Lia Mena Barreto, conversa com Eduardo Veras. Este evento online integra, então, como eu comentei, o programa público da exposição Lia Mena Barreto, a boneca sou eu, trabalhos 1985-2021, atualmente em exibição no museu. E esse encontro aqui tem por objetivo trazer vozes para ampliar, aprofundar e mesmo amplificar a experiência da exposição a partir da produção da Lia. Falando um pouquinho da mostra, então, ela traz à pública a produção e trajetória de uma das mais notáveis artistas entre a chamada geração 80, no Rio Grande do Sul, e que também, desde os anos 90, é um nome destacado e com ampla inserção do circuito de arte contemporânea brasileira e também internacional. A exposição apresenta dezenas de obras que totalizam centenas de peças em exibição, traçando um panorama, procurando, né, traçar um panorama da trajetória de mais de 30 anos de uma produção pautada pela liberdade de trânsito e contaminações entre múltiplas linguagens e materiais, né, operando aí na intersecção entre arte, vida e cotidiano. Com curadoria minha e da Fernanda Medeiros, que é curadora assistente no museu, essa exposição é a maior já realizada da Lia, que muito nos orgulha, a primeira reunião conjunto de obras tão extensas e abrangentes de sua carreira. Essa ampla exposição ocupa todos os espaços expositivos do primeiro andar do MAPS, né, que são as três galerias das Pinacotecas, as Salas Negras e a Sala Aldo Locatéria, essas salas aos fundos, além do foieira, a entrada do museu. O convite ao Edu para estar aqui conosco tem vários motivos, né, alguns que eu posso comentar, é no âmbito da pesquisa, da curadoria, a pesquisa que a gente realizou para trazer a pública essa exposição, né, reunimos muitos documentos, sobretudo de jornais, né, entrevistas, textos, e muito desse material, né, era da labuta do Eduardo Veras, né, em sua atuação aí, pregressa na imprensa, né, então um material que ganhou bastante relevo, né, ao longo da nossa pesquisa, e como nas outras exposições que a gente tem apresentado no Margues, a gente tem trazido esses documentos a público. Gostamos muito de trabalhar com documentos, não só para fundamentar e amparar a pesquisa, mas também para compartilhar com o público, e nesse espírito mesmo, nessa vontade de ampliar, e amplificar aí a compreensão, mesmo a experiência que a exposição comporta. Um outro aspecto que eu posso também aqui ressaltar é essa relação, vamos dizer assim, do Eduardo Veras com a entrevista, né, o Edu tem uma pesquisa sobre isso, né, sobre o lugar, de um modo muito geral, assim, sobre o lugar da entrevista como um processo, assim, de aproximação das condutas e das poéticas artísticas, né, então ele, né, estuda e dá aula sobre isso, então a gente achou muito oportuno, né, que ele pudesse também, a gente tivesse essa chance e sorte de estar com ele aqui, conduzindo uma conversa com o artista, no caso com a Lia Mena Barreto, né. Também porque nessa produção, digamos assim, na esfera pública, na imprensa, nos veículos de comunicação, né, isso dá muito conta também dessa trajetória dali, sobretudo na segunda metade dos anos 90 e começo dos anos 2000, né, que se relaciona às participações muito memoráveis e emblemáticas da Lia nas edições da Bienal do Mercosul, né, quem deve lembrar, por exemplo, da Fábrica, né, que foi um trabalho muito importante da Lia e que está devidamente documentado nessa exposição. Então a ideia é que seja um encontro, um reencontro, um papo, uma conversa, né, e que depois, como já comentei, vai estar à disposição no YouTube do Marx. E assim, sem dourar muito a pílula, sem me atrasar muito aqui, eu vou passar a palavra a vocês. Não sem antes agradecer publicamente a disposição e parceria aí para esse movimento aí que a partir de agora o Marx traz a público. Muito obrigado, Eduardo Veras, muito obrigado, Lia Mena Barreto, desejo uma ótima conversa, estaremos do lado de cá assistindo. Obrigado, Chico. Lia, eu posso começar falando? Claro. Tá bom. Eu vou me colocar nesse lugar do entrevistador, então, que lança a primeira pergunta, né. Mas antes, eu queria agradecer o convite do Francisco Dalcol e da equipe dele, do museu, para participar dessa conversa hoje com a Lia. E não só isso, assim, cumprimentar, de uma maneira muito ampla, assim, a equipe do Marx, pelo trabalho que eles vêm fazendo. E desde aqui eu já me declaro suspeito, né, porque eu sou o Francisco, logo que assumiu, ele me convidou para integrar o comitê de curadoria do museu, junto com a Isis Abreu, que também é funcionária do Marx, mais a professora Ana Albani, o Munir Clante e o Paulo Miada. A gente faz parte, enfim, de um comitê de curadoria do museu, né. Então, eu tenho que me confessar que num lugar suspeito, mas desde esse lugar suspeito, eu devo dizer que essa equipe tem o Francisco e o grupo que trabalha com ele, a Fernanda, acho que eles têm feito um trabalho admirável, assim, acho, mesmo com pandemia, né, e com as dificuldades todas que a gente tem, acho que o museu está com uma cara boa, assim, e acho que a gente fica todo mundo, assim, a comunidade, eu percebo, em geral, em Porto Alegre, posso pensar no Rio Grande do Sul, muito contente, assim, com essa afeição que o museu assumiu nesse período. Enfim, eu queria fazer esse primeiro cumprimento e falar também do meu contentamento aqui de estar do lado da Lia. Hoje, então, eu estou me confessando aqui primeiro suspeito de estar elogiando o museu por fazer parte desse... É um comitê consultivo, assim, né, esse comitê de curadoria, e vou me declarar suspeito aqui como entrevistador da Lia pela admiração, assim, acho que acompanho o trabalho dela há bastante tempo, desde os anos 90, né, e com uma admiração muito grande, assim. Eu posso fazer já uma primeira pergunta, Lia? Claro. Então, vou fazer, olha só. Uma das... Acho que tem coisas muito interessantes na exposição, uma delas, primeiro, é que tenha, tenha, para pessoas como eu, que conhecem o trabalho da Lia já e acompanham há, sei lá, há 30 anos, por aí, mais ou menos, acho que tem uma surpresa muito grande de reencontrar algumas coisas, ao mesmo tempo, algumas, eu fico me parecendo, são inéditas, e talvez seja apenas pela maneira como está sendo mostrado, né, então, tem coisas que parecem um reencontro e tem algo que chega com um sabor de novidade muito grande. E acho que tem um impacto também, a força da gente ver isso junto, né, e tem outras camadas, assim, que vão aparecendo. Uma das questões que sempre me pareceu, talvez, a mais forte, e não é, muita gente diz isso, e não sou só eu, mas é uma percepção meio imediata que a gente tem, né, quando a gente olha esse trabalho, eu fiquei tentando lembrar do meu primeiro contato, a primeira vez que eu vi o trabalho da Lia, lá nos anos 90, né, e acho que, de cara, uma das coisas que vinha era essa, acho que a palavra um pouco aqui é perversidade, né, a gente olha para aqueles bichinhos de pelúcia, aqueles brinquedos, as bonecas, enfim, que parecem, que, em geral, a gente associa a essa fase da infância, em geral se associa a alguma pureza, a alguma condura, e eles são apresentados de uma maneira totalmente estranha, né, perturbadora, né, essas bonecas que, de repente, tem um braço sem da barriga, um urso que parece que engoliu uma boneca, um urso que está virado do avesso, um rosto que vira do avesso, é perturbador, assim, é estranho, e a gente fica, assim, entre não sabe se rir, não sabe se se espanta, né, mas fica, claro, uma nota, assim, de uma perversidade. Eu me lembro de ter comentado isso com a Lia, numa das nossas primeiras conversas, lá pelos anos 90, e eu me lembro dela fazer um comentário que eu guardei, assim, para mim, e sempre lembro dele quando penso no trabalho dela, que a Lia dizia, assim, é, eu sei, as pessoas sempre me falam isso, dessa nota perversa, mas um pouco, quando eu faço essas coisas, um pouco essas atrocidades, assim, de derreter, de perfurar, de emendar, e de recosturar, né, ela dizia, eu estou pensando muito mais, daí tu me corrija, tá, Lia, mas eu estou fazendo um esforço de memória aqui, de algo que tu me falou, que para mim foi muito marcante, e tu me dizia assim, ah, eu sempre penso em algo como o afeto, né, como se eu estivesse produzindo uma camada de calor, uma camada de deixar aquilo, passar ferro é deixar aquilo mais aquecido, é criar, eu falava muito mais de uma delicadeza do que de uma perversidade, então a minha pergunta nesse momento é te devolver, se tu pensa ainda assim, se isso ainda é, uma questão para ti, queria começar te perguntando isso. Eu, na verdade, eu me considero uma escultora, né, que eu estou, eu esculpo objetos que têm significado, então não é um plástico qualquer, ou uma madeira, um ferro, é uma boneca, então eu esculpo, eu penetro dentro da boneca, viro ela do avesso, corto, pico, entende, eu faço o mesmo procedimento da escultura, só que em objetos com significado, tipo uma lagartixa, um sapo, então todos têm um significado, não é um plástico qualquer, mudou um pouco a resposta, achei bom. Mas tem o lado afetivo também, que é de, por exemplo, alguns trabalhos meus são super afetivos, outros não, depende. Viá, deixa eu aproveitar e te perguntar, depois eu quero voltar a esse ponto, tá, mas tu falou aqui um pouco nessa noção, eu não tinha pensado nisso, assim, de escultura, né, pelo contrário, alguns trabalhos me parecem, por exemplo, aqueles que quem for ver a exposição no museu agora é a parede no fundo da Pinacoteca, eu penso logo em desenho, quando olho para aquilo, né, e eventualmente em alguns trabalhos eu tenho pensado que parecem pintura, às vezes esses que tu passa a ferro. Qual que tu tá falando, Eduardo? Qual que tu tá falando agora? Esses que, pensando nesses que é mais que é tecido, assim, e tem algo passado a ferro, assim. Ah, tá. Isso parece mais com pintura. Então... É verdade, também. Eu também tenho um pouquinho desses trânsitos entre... Parece uma matéria plástica, vira uma matéria plástica. É verdade. Aqueles sapos também, não sei se tu chegou a prestar atenção, mas tem uns sapos que são pinceladas, assim, que eu fiz com ferro de passar. Agora, eu acho super escultórico isso, não sei, na minha cabeça, hoje em dia, eu penso muito em escultura, em que eu tô trabalhando com isso, né? Lia, deixa eu aproveitar e te perguntar, olha só, logo na entrada da exposição, depois eu vou mostrar algumas imagens que eu mesmo fiz, mas tem algumas coisas que eu não fotografei, me arrependi. eu fiz uma visita, quando visitei o museu, e mascarado, e a rigor, como a gente tem que fazer, eu não fotografei tudo, então eu vou mostrar algumas imagens, e vou querer que tu comente alguns trabalhos, mas tem alguns que eu não fotografei, por... enfim, porque não. o fotografei me deu um impulso. O fotografei me mostrou daquele. Eu não olho por isso, é porque era reprodução de pintura, por exemplo, eu não ia fazer, mas olha só, na entrada da exposição, a gente tem algumas pinturas, que são dos anos 80, que para mim foi uma surpresa, que vem da tua primeira exposição individual, que foi justamente no museu, então é bacana que essa, e a gente pode chamar uma retrospectiva, ela faz essa ponte, com aquela primeira individual no museu. Eu queria que... Vamos começar, então, falando um pouquinho dessa situação dos anos 80, em que... Eu queria saber o que tu mostrou. A gente tem duas pinturas agora nessa exposição. Não, é um desenho e uma pintura, né? É um desenho e uma pintura. É um desenho, um pastel e uma pintura, isso? Isso. Nunca expus aqueles trabalhos. Esses não. Nunca foram mostrados, não. Mas eles são contemporâneos daquela primeira exposição. São. Eles são daquela mesma época. E os trabalhos em si daquela exposição já se dispersaram pelo mundo. Nunca mais eu vi, assim. Não sei o que aconteceu com os trabalhos. Mas eles eram muito frágeis, sabe? Não era nada assim. Eu não tinha consciência de guardar alguma coisa. Assim, não tinha... Não dava muito valor, né? Ah, então, se foram. O próprio material. O próprio material. Virou material com outros trabalhos, é verdade. É bem. É. Isso que acontece. Foi engolido no tele. E aquilo, Lia, eu estou olhando hoje, é bem o teu momento de formação. Como que tu olha para essa fase? Isso tem a ver com o teu percurso no Instituto de Artes? Tu te formou em desenho? Eu me formei em desenho. Eu desenhava muito em sala de aula. Desenhava horrores, assim. Eu era muito desenhista, assim. E eu não sei o que aconteceu que eu fui para esse lado, assim, do objeto, sabe? Fui, me interessei por objeto. E não tinha nada parecido. Isso na escola ainda, Lia? Eu fazia no Instituto de Artes. Hã? Isso já fora da escola. A cultura do Instituto de Artes era, assim, era cimento com tênis. Madeira não tinha. Era... Não tinha, assim. Daí eu fui buscar nos objetos prontos, assim. Eu me encantei com os objetos prontos. Isso já nos anos 80, Lia? Nos anos 80, já. Eu me encantei com o sushu de plástico que eu vi para vender. Uma cenoura de plástico. E eu fiz... Eu me lembro de ter picado uma cenoura de plástico para ver o interior da cenoura. Eu já tinha esse interesse, assim, naquela época, né? E isso eram esses objetos que... Eu achei mais interessante do que o que tinha no Instituto de Artes. Eu achava o Instituto de Artes muito chato, sabe? Achava tudo super chato. E eu fui me interessar por uma coisa que era, tipo... Não existia um em 99, mas eram lojas parecidas com o em 99, que eu comecei a fuçar e a pegar objetos, trabalhar com objetos prontos, que tinham já significado e tal. E foi ali que começou, nessa época mesmo. Eu saí do Instituto de Artes já com essa intenção. E dali já passou para os brinquedos. Sim, foi num toque, né? A gente... É rápido, assim, o raciocínio da gente, né? Eu me lembro de comprar o chuchu, a cenoura, tinha uma boneca de plástico, tinha várias coisas, assim, a gente tinha um Hulk de plástico, um boneco Hulk. Eu me lembro de comprar tudo, assim, porque era baratinho também. A gente era muito duro naquela época. E era baratinho, era um material barato e colorido, sabe? Era bom de manusear, de cortar, de amassar. Enfim, na época eu não amassava ainda, mas eu entrei no interior desses objetos. Interessante de te ouvir falar, assim, que parece que tem muito a ver com uma pesquisa formal, assim, né? De tentar ver justamente uma limitação, não querer fazer o tradicional, que você estava apresentando na escola, perceber que aquilo era barato e potencialmente interessante, que você poderia fazer coisas com aquilo. Mas me parece que isso fica forte quando você escolhe, justamente quando você elege os brinquedos, né? E acho que, tenho a impressão, pelo menos os primeiros que eu vi são os bonecos de pelúcia mesmo, né? Que não... Mas que não estão, enfim, por mais interessante que seja o material e a forma, eles têm um sentido ali, né? Muito forte, né, Lia? Eu imagino que isso pesou na tua escolha também. É, eu... É interessante, assim, porque eu adorei descobrir pelo, sabe? Eu me lembro de ir em loja de tecido e ficar atraída pelos pelos, pelas coisas peludas. E comprar metros e metros, e também não era tão caro, sabe? O pelo era artificial, não era nenhum material tipo seda, né? E eu me lembro que eu adorava, assim, essa parte dos pelos, assim. Eu comprei muito pelo, fiz muito trabalho peludo, que tinha a ver com animal, né? Com bicho, com boneco, né? É muito interessante de ver, assim, o que te atrai, né? O que te atrai. Lia, eu lembro que uma vez, eu li uma, acho que uma crônica da Diana Corso, que ela comparava, ela falava daquele filme Toy Story, que é a vida dos brinquedos que tomam vida quando os humanos não estão por perto e não estão olhando, né? E tem o Andy, que é o menino que é o dono dos brinquedos, e tem o vizinho malvado, que é o Cid, que no desenho ele é o menino malvado. Mas a Diana fazia uma comparação tua com o Cid, que era, na verdade, o Cid é o menino inventivo, né? Que é justamente esse gesto, né? Acho que todos nós fizemos na infância, eu me lembro de ganhar uma metralhadora, assim, de plástico, na minha época as crianças brincavam ainda com armas de plástico, né? Mas virou uma piscina, assim, eu transformei a metralhadora numa piscina, esses impulsos infantis, assim, de querer ver o outro lado. E justamente nesse Cid, um pouco eu acho que é isso, que um pouco o fascínio desses trabalhos vem disso também, né? De deixar florar esse Cid que tem em cada um de nós, que está sempre curioso para saber, ah, mas e se eu virasse do avesso aqui, transformasse em outra coisa, né? Acho que isso aparece em muitos dos trabalhos em diferentes fases, né? É, eu raptei um pouco essa ideia da criança, né? Que vira do avesso, que eu virei várias caras do avesso, lá não sei se tu lembra que tem mais um trabalho assim, tem os ursos do avesso, o coelho do avesso, é tipo uma curiosidade infantil, né? Que eu meio que raptei desse mundo de brincadeira para trabalhar também, né? E é uma coisa escultórica, né? Tu virar do avesso, tu pegar a parte interna, aquela velha história da escultura, né? O dentro e o fora, o dentro e o fora. Eu acho que eu pego uma coisa assim, bem comum até. Lia, outra coisa que, mesmo que não estejam presentes, por exemplo, na exposição, mas alguns trabalhos, a gente tem ainda uns trabalhos vivos, a gente não tem as cabeças com plantas, né? Que foi algo bem forte, assim, no teu trabalho. Mas tem outros que evocam aquilo, né? Acho que agora na entrada do museu tem de novo esse, eu não sei como tu chama, mas esse tapete que o milho fica brotando, né? É máquina de bordar, chama. Máquina de bordar. Isso. Ali tem também uma ideia de algo vivo, né? Em transformação, acho que naquelas cabeças, eu ligo direto com as cabeças vivas, assim. Me lembrei também... Eles nasceram juntos, eles nasceram juntos, as cabeças e aquele trabalho. Aquele trabalho, ele partiu de uma... Aquela experiência infantil do feijão, do milho, que as crianças fazem no algodão. Eu não sei por que cargas d'água que eu resolvi fazer ele de novo no meu ateliê, sabe? E aí eu descobri que as raízes... E trabalhei, resolvi fazer um trabalho grande. Mas é uma coisa da criança também, que é o meu... Onde eu pego muita coisa, né? Das crianças. E o que é bacana, Lili, também é que tem uma... A gente fica viajando, né? Às vezes, essas cabeças... Parece uma coisa meio de vanitas, assim, de uma... É. Uma cabeça de gente morta, assim, parece. Mas eu estava pensando que tem... Meio sádico. Mas tem esses trabalhos vivos, assim, também, né? Mas aí é que está o carinho que você estava falando. É isso, né? Eu estava falando... Essas bonecas vivas, eu tinha que molhar, cuidar, lavar a cara para não ficar suja de terra, entende? Eu cuidava com o maior carinho das bonecas, entende? Era, para mim, assim, um mundo de afeto, assim, sabe? Tinha teia de aranha, sabe? Nas plantas. Eu trocar, às vezes, a terra. Então, tinha um lado bem amoroso, assim, e junto tinha esse lado macabro, né? Que todo mundo via, sabe? Só eu que não via, mas todo mundo que ia lá em casa ficava impressionado com aquilo. Ficava assim, nossa, mas isso aí é muito macabro, né? E eu achava lindo, eu achava romântico, sim, eu achava bonito, sabe? Apreciava aquilo. Vai ver que eu sou uma pessoa assim. Mas eu acho que tem... Mas eu acho que justamente a riqueza do trabalho é ter essa dualidade, né? Sim. De tantas coisas, como esse trabalho... Desculpe de novo o nome, esse do milho, como é? Máquina de bordar. Máquina de bordar. O próprio título, assim, né? Que parece uma máquina, né? E, ao mesmo tempo, é algo muito artesanal, muito manual, que depende de uma intervenção constante tua. Eu tenho que cuidar, né? De um brotar e te decidir, né? Tenho que cuidar. De um momento de decidir, deixar correr, né? Sabe que antes eu negava isso, das pessoas chegavam e diziam que macabro eu ficava babraba, sabe? Agora eu acho que realmente ele é macabro mesmo. Mas eu não via isso, entende? Quando eu fiz, eu via para o outro lado mais, assim, light, assim, não chegava a me assustar com aquilo, né? Mas aí, agora, hoje em dia, com a maturidade, eu aceito mais. Não, mas acho que tem uma dualidade, né? Ele é justamente. Tem. Acho que tem essas duas coisas. E tu vê ali algum humor? Hã? Tu vê algum humor? Em umas colegas? Nas bonecas? É. Nas bonecas com plantas? Não, não. Nesses, em geral, assim, nesses... Veja, gente, alguns eu acho engraçados. Alguns é, né? Eu acho engraçado, mas eu acho que eles... Os meus trabalhos, eles sempre têm esse lado mais... Que nem assim, ó. As pessoas olham para a minha boneca e dizem coitadinha da boneca. Tu amassou a boneca, coitadinha. Coitadinha da lagartixa, pobrezinha, está derretida pelo ferro, entende? Tem esse lado, assim, né? E agora eu acho interessante, assim, mas, assim, teve uma época que eu ficava brava, né? Ficava assim, como que a pessoa está vendo isso? Mas tem que ver, porque existe esse lado. É natural que existe. Ele convive com esse outro, né? Me parece que tem isso. Sim, fazer o quê, né? É. Ria, tem algo que me chamou a atenção. Não só eu visitei a exposição uma vez agora, enfim, a razão da... Ainda estou nessa fase, né? A gente está voltando aos poucos a vida comum. Mas eu percebi até pelas redes sociais, assim, que tem muita criança visitando. Parece que esse público ultra jovem, assim, também é afetado, né? E ele percebe, talvez... É verdade. Ele percebe mais claramente, eu acho, esse teu processo, até mesmo do que os adultos que já pensam nisso, talvez, assim, na perversão. Ah, mas por quê? Enquanto as crianças parecem que entendem e curtem, né? Eu vi muita criança visitando. Não, criança não vê. Por exemplo, as minhas bonecas com plantas lá de casa, o adulto ficava, assim, quase que ofendido com aquilo, tu entende? E as colegas da minha filha iam lá passar o fim de semana, não estavam nem aí, sabe? Estavam uma olhada e não estavam nem aí para aquilo, assim. Então, era muito... Eu mexo muito mais com o público adulto do que com as crianças. As crianças não dão muita bola, sabe? Não se ofendem, assim. Mas é engraçado mesmo a reação. Sabe que teve uma senhora que levou os três netos para a minha exposição? Eu soube depois. Aí eu falei assim, fulana levou os três netos. Eu falei, nossa, que louco, né? Ela levou os netos para a minha. Interessante, né? Mas eu acho que parece que esse público pega mesmo, né? Interessante. Lia, deixa eu te perguntar. O título da exposição é A Boneca Só Eu? O título é teu? Ah, eu fiz uma... É meu, é meu. Eu fiz uma brincadeira com esse título. Porque tem essa coisa da pessoa dizer assim, coitadinha da boneca, coitadinha da gatixa, coitadinha daquela que está toda furada, como é? Aí eu pensei assim, não, a boneca sou eu, não é tu, entende? A pessoa, ela se colocava, ela sofria, sofria com aquela ação, né? Aí eu pensei, não, a boneca sou eu agora, não é tu, pode deixar comigo. Eu seguro a onda. Então, foi uma brincadeira que eu fiz, porque, claro que a boneca não sou eu, né? Assim, é mais um jogo, assim, que eu fiz. Mas não adianta, porque a boneca é tão forte, ela é um material tão poderoso, que ela está dentro das pessoas. Mesmo que as pessoas passem pela adolescência e joguem fora as bonecas, ou botem numa caixa, ela fica dentro da pessoa, entende? Ela existe ali, muito forte, muito potente. Então, eu tenho consciência que eu mexo com um material muito forte. Às vezes, até eu me assusto também, né? Com o poder da boneca, porque realmente pega muita gente, assim. E foi uma coisa que eu entrei sem ter consciência, mas agora eu tenho mais, né? Lia, deixa eu te perguntar também especificamente sobre aquela série que está nas salas negras. É o Diário de uma Boneca, é isso? É o Diário de uma Boneca. Aquilo, me fala um... Eu lembro bem quando tu mostrou esse trabalho, tenho a impressão, a primeira vez, foi na extinta Galeria Obra Aberta, não foi? Exato. Esse trabalho... Que deve ter uns 20 anos já. Ele tem uma história, esse trabalho, né? Ele existe por causa de uma história, assim. Eu não sei se eu conto, é muito comprido, será? Não, eu acho que conta, dá para contar. Não que era assim, a minha filha estava com dois aninhos, tá? Eu não ia mais para o ateliê, fazia uns dois anos que eu não ia para o ateliê, sabe? E aí, eu resolvi ir para o ateliê com a desculpa de fazer uma boneca para ela, sabe? Aí eu fiquei feliz na vida, fazer aquela boneca. Fiquei super, assim, animada, né? Que eu tinha pego um tecido, costurado, feito, blá, blá, blá. Aí eu fiquei tão feliz que no dia seguinte eu pensei assim, vou lá fazer outra boneca para a Lara, sabe? Aí fiz a outra boneca para a Lara. Aí, no terceiro dia, eu fui de novo fazer, porque estava muito prazeroso aquilo, estava muito bom de fazer, né? Ainda mais que eu não trabalhava já há um tempão. E quando eu me dei conta, porque eu logo me veio, assim, um ensaio, falei, isso aqui é um trabalho, isso aqui não é, não estou fazendo boneca para a Lara, entendeu? Primeiro porque ela nem deu muita bola, assim, para a boneca. Tu não roubou dela. Porque eu já tinha um monte de Barbie lá, né? E aí, eu me toquei e comecei a fazer uma por dia, sabe? Aí eu pensei, vou fazer uma boneca por dia, vou fazer um calendário de boneca, né? Tipo assim, vamos fazer um mês de boneca. Aí eu fiz um mês de boneca e pensei, não, vou fazer mais um pouquinho. Uma por dia. Uma por dia, tinha essa regra, sabe? Então, eu fazia as bonecas, às vezes eu estava muito cansada, muito estressada, por causa da criança, é fogo, assim, criança, né? E aí eu fazia umas bonecas feias, sabe? Tinha dias que eu fazia umas bonecas mal feitas, outros dias eu fazia uma princesinha. Então, começou a ficar interessante aquilo, sabe? Eu comecei a achar, curtir aquela, aquela, assim, a liberdade de fazer uma boneca feia, uma boneca com pouco material, porque eu pegava só material que tinha no ateliê, assim, né? E aí, na hora que eu vi, deu um ano e meio, mais ou menos, eu desisti, parei daí, parei de fazer. E foi muito forte aquilo, porque eu sentava na ateliê e vi uma paisagem de boneca, sabe? E ficava, assim, curtindo aquilo e apaixonada pelo trabalho, né? Então, foi muito bom, assim, foi um trabalho muito forte que eu fiz, foi muito... Ele me salvou, digamos, porque eu estava, assim, aquela coisa só de cuidar de criança, sabe? Que tu estava, assim, de repente eu tinha aquele momento no ateliê que eu ia, que às vezes demorava, o quê? Menos de cinco minutos para fazer uma boneca, porque eu também não tinha... Eu não tinha... Regra, assim, de quanto a boneca, né? Podia ser só uma coisinha, assim, uma maçararoca já era boneca, né? Então, foi muito curioso, assim, para mim. Então, é um trabalho, assim, que é muito amoroso, assim, muito... E, ao mesmo tempo, ele tem essa característica, assim, de, de repente, fazer uma tralha, sabe? E era uma boneca, porque naquele dia era a tralha, eu estava uma tralha mesmo, aí ficava aquela boneca tralha. Foi bem curioso. Eu acho que ele traduz o estado de espírito do dia, né? Exatamente, ele é o diário mesmo. Exato, e acho que fica evidente para quem olha também, né? Que tem ali uma boneca que é para constar, está feito, e outra que foi muito, enfim, que é outro estado de espírito. E, ao mesmo tempo, acho que a repetição, ela acaba passando... Que tem muitos trabalhos, enfim, é uma constante também no conjunto da tua obra, a questão da repetição, né? Não, e esse trabalho é uma obra. Ele me colocou em ordem, sabe? Ele me colocou em ordem, assim, tipo assim, e botou nos trinques, assim, sabe? Eu tinha aquele momento, geralmente era a hora que a Laura dormia, assim. Daí eu ia lá e fazia uma boneca, sabe? Porque daí eu acho que ele fazia isso mesmo, ele abre um... Ele abre um parêntese, como se ele abrisse um parêntese, né? Agora esse é um momento meu, né? Isso, foi muito interessante, foi muito, para mim, assim, eu aprendi muito ali. Foi um lugar onde eu aprendi muito. Foi muito interessante. Hoje ele está na Fundação Vera Chaves. Ele é da Fundação Vera Chaves. E está emprestado para ali. Lia, outro trabalho que eu não tenho imagem, mas eu queria te ouvir comentar, acho que é um dos mais impactantes, assim, da exposição, é uma coleção de sapos atropelados. Eu imagino que ali é um processo diferente teu de reconhecer um procedimento que tu tem, né? Que é de passar ferro. Tu reconheceu e imagina que isso é na estrada, né? É louco porque eu caminho aqui perto da minha casa, eu dou umas caminhadas e o chão é de terra, sabe? Aqui não tem asfalto, aqui. E aí, quando o carro passa e mata o bichinho, ele fica tipo uma milanesa, assim, a terra também, faz com que ele seque com o sol, né? E eu colhei, semana passada eu colhei mais os dois. Aí o Mauro até falou assim, ai, Lia, mas... Agora, quando a exposição terminar, eu boto esses aqui, né? Mas, assim, é muito legal porque eu saía para caminhar com a Lara esses tempos e ela achava uns micros, sabe? Que eu não enxergo. Ela me pegou uns pequenininhos que estão lá na exposição. Os menorzinhos de todos, assim, ela pegava, ela achava para mim, sabe? E... Então, é muito emocionante, assim, achar um sapo daqueles. Engraçado que não tenho mais achado sapo grande, agora é só uns pequenininhos. Não sei o que aconteceu, acho que tem que chegar mais no verão, não sei. Lia, olha só, tem um monte de perguntas aqui das pessoas que estão nos assistindo. Eu vou começar a te fazer algumas, tá? Eu não vou seguir a ordem. Eu vou começar aqui pelo comentário do Edson Souza, porque justamente tem a ver com os sapos também. O Edson Souza, psicanalista, nosso amigo, ele escreveu o seguinte. É o pessoal que está escrevendo lá no YouTube, tá, Lia? Daí eu vou trazer para cá. Sapos prensados pelos carros é um trabalho que levou mais de 10 anos para ser feito. Tempo que recolheste os animais silvestres. Isso que tu acabou de contar, né? Quando vi, pensei como uma espécie de inventário de nosso tempo, um registro de memória. A metáfora do atropelamento saltou forte. Podes falar um pouco desse trabalho? Bom, enfim, tu já falou, né, Lia? Mas se tu quiser acrescentar alguma coisa. Não posso falar? Fala, por favor. Pois é, eu não sinto... Eu também, de novo, não fico vendo muito atropelamento. Eu vejo que é um sapo que está ali dando sopa, né? É verão ou sei lá o quê. E eles têm a ver comigo porque eu passo a ferro os sapos de plástico, né? Que nem tu viu ali, Eduardo. Lembra daqueles sapos de plástico? Que é o da fábrica. Quando eu vi o sapo achatado na rua, na estrada, eu me identifiquei porque tem a ver com a escultura de tu achatar um objeto, tirar o ar de dentro do objeto. Enfim, eu achei super escultórico também, entende? Aí comecei a colecionar sem querer, porque eu não sabia se eu ia achar um sapo da próxima vez que eu caminhaço, entende? Não é muito fácil de achar, sabe? E eu achei... Eu adorei, assim, daí comecei a colecionar, né? E o mais interessante é que eles mesmos se... Eles se cuidam, tipo, são milanesas, a própria terra, o sol, faz com que eles não sejam muita coisa para conservar, entendeu? Ele, naturalmente, é um produto, assim, né? Não sei se eu já respondi. Na verdade, eu acho que sim. Me parece que o que te chamou a atenção é que tu reconheceu, no espaço real, concreto, um procedimento plástico que tu fazia na terra. Isso, isso. Só que não era mais um sapo de bequedo, né? Era um sapo... Não, era um sapo de verdade. Mas quando eu vi o primeiro que eu achei, eu fiquei bem impressionada. Eu fiquei impressionada com aquele sapo, sabe? E eu não sei por que eu comecei a prestar mais atenção, quer dizer, quando eu vou caminhar agora, eu fico olhando para o chão direto, sim, sabe? Eu acho o sapo... Por exemplo, o Mauro está do meu lado, ele não acha o sapo nenhum, mas eu acho o sapo, sabe? Eu consigo achar o sapo. Mas é bonito, assim, também o comentário do Edson, porque, enfim, isso está lá, né? A revelia, né? O que te chama a atenção é uma questão, mas essa noção de atropelamento, né? É bacana como esses trabalhos todos também, e isso que é a maravilha, enfim, da matéria da arte, né? Lida, a gente pensa assim, o Diário da Boneca é um trabalho que tem 20 anos, né? Mas ele, num contexto de pandemia e quarentena, ele parece um trabalho feito em 2020, né? Entende? Assim, tem toda uma camada de sentido que a gente pode jogar ali, né? De pensar de novo, assim, estratégias de confinamento, né? Quem sabe fazer uma boneca por dia? É verdade, né? Mas, na verdade, a mãe, a mãe com uma criança de dois anos, ela é confinada. Claro. Ela dá o leite no seio, ela prepara... Ela é uma pessoa... Ela é um confinamento, é um mundo, assim, entre tu e a tua filha, né? Comigo foi muito forte essa história de maternidade. Eu entendo, é. Olha só, tem aqui uma pergunta do Bruno, Bruno Medeiros. Quando foi a exposição das cabeças de porcos com ferro de passar? Se der para comentar um pouco sobre. Ah, foi lá por 2002, 2003. Foi perto da fábrica. Eu estava trabalhando com ferro de passar roupa em casa, fazendo tapete de sapo. Por sinal, eu estava fazendo tapete de sapo. E eles me convidaram, o pessoal lá do Chão para Ferro me convidou para fazer uma instalação no... Lá no Caio do Porto, né? E foi muito louco, assim, porque... Eu não sei porquê eu passei no mercado público e vi um monte de cabeça de porco que eu nunca tinha reparado, sabe? Mas naquele momento que eu estava ligada para fazer um trabalho, eu tinha que fazer um trabalho, eu estava nervosa já que eu não estava conseguindo. E o caso do Porto, aquela coisa... Aí eu vi aquelas cabeças de porco e automaticamente eu peguei o ferro de passar roupa e misturei com as cabeças de porco, assim, na minha mente, sabe? E aí eu tive a ideia. Eu falei, bah, vou fazer umas cabeças de porcos com ferro de passar roupa, né? Assim, crudado. Daí eu encomendei... Entrei numas, assim, né? Encomendei 21 cabeças de porcos e comprei 21 ferros. Eles me deram uma grana para fazer isso, né? Eu comprei 21 ferros. Daí eu amarrei, eu mesma amarrei nos porcos os ferros de passar roupa e eles fizeram a instalação. E na hora do show, que lá era assim, era um monte de show. Tinha performance, tinha dança, tinha música, tinha tudo, assim, uma confusão, assim, no caso do Porto, sim. E aí eu botei os... A gente colocou os porcos, assim, na parede com os ferros de passar roupa, sabe? E na hora do show, que estava acontecendo tudo, os ferros começaram a aquecer aquelas cabeças de porcos. E foi uma loucura, assim, porque foi um cheiro de bacon lá no país do Porto. E a gordura escorria das cabeças. Foi assim, parecia uma coisa, assim, do fim do mundo, sabe? Eu me assustei também com como é que estava com aquilo, né? E chovia na rua. Chovia, chovia, chovia muito, 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 sabe? Então, parecia assim, eu falei assim, meu Deus, onde é que eu estou? O que é isso? Eu fiquei bem fora também. Até eu voltar ao normal, assim, depois dos dias, demorou, assim, porque eu pensei, eu fiz um negócio forte, fiz uma coisa super power, né? E misturando as coisas na mente, assim, né? Então, foi isso que aconteceu. Olha só, vou continuar trazendo perguntas aqui, tá, Liana? Eu respondi direitinho, será? Tá, respondeu, respondeu bem direitinho. Eu não lembrava desse trabalho. Esse trabalho aqui, isso que tu não viu, né? Tu não foi lá. É, não lembro. Olha só, acho que é Ronildo, não sei se é Ronaldo, Ronildo Coelho. Ele te pergunta o seguinte, Lia, quando estás criando essas obras tão lindas, o que te evocam e te permite acessar tuas emoções mais profundas? Ai, ai, ai. Não entendi. Aliás, não captei. Acho que ele está te perguntando se no processo de criação, se tu acessa emoções, como que se opera isso, assim? Se eu acessa emoções? Ah, durante o processo? Durante o processo. A pergunta dele é sobre o processo. Bom, raramente alguém diz que eu faço coisas lindas, né? Dificilmente, é, eu, assim, geralmente é essa coisa, assim, mais perigosa, tal, né? Então, quando eu faço uma coisa linda, que é algumas sedas que eu fiz, que parecem bordados, elas são lindas, mas elas são feitas de uma maneira super bruta, sabe? É com fé, tipo, essa roupa. E o resultado... Essas que parecem pintura um pouco, né? É, esses parecem pintura. Tanto no uso da cor, quanto na... Isso. Isso tem uma composição, né? Isso. Mais perigosa. O resultado, o resultado é muito bonito, assim, é muito lindo, sabe? Eu fiz umas outras sedas que não estão na exposição, que são, assim, verdadeiros jardins de flores com pássaros, sabe? Só que o processo, ele é brutal, porque ele é feito com ferro de passar roupa, e tu tem que ter muita... Tem que ter, assim, tem que ter físico para fazer. Agora, por exemplo, não tem mais paciência para fazer um negócio daqueles, entendeu? Já passou, assim, mas... Mas é bastante, né? Eu não sinto, assim, na hora que eu faço, eu estou sofrendo lá, porque eu estou suando, eu estou... Tem que apertar o ferro para derreter as coisas, tal. Então, o processo é muito cansativo, né? Olha só, tem uma pergunta da Nina Moraes, que diz respeito ainda ao diário da boneca, tá? Olha, ela diz o seguinte... Ela pergunta se tu convidou mais gente para fazer bonecas também. Ela lembra que fez uma e te mandou. Pergunta se tu lembra. Exato. Teve um outro trabalho que eu fiz impulsionada, porque eu queria que todo mundo fizesse boneca, né? E que... Aí eu pensei assim, eu vou convidar umas pessoas para fazerem bonecas que nem eu, entendeu? Aí teve um trabalho que era só feito com bonecas das pessoas. Mas eu devolvi depois, a maioria delas eu devolvi. Algumas eu fiquei para mim. A maioria eu devolvi. A da Nina, acho que tu ficou. Eu acho que eu fiquei com a da Nina. Era muito bonita. Era muito bonita dela. Até me lembro da dela. Parecia uma Nina. Me lembro da dela e está por aqui. Está por aqui. A Nina Legramante Ribeiro diz o seguinte. Em 1985, 86, escrevi sobre o trabalho da Lia, quando ela trabalhava com um bloco de esponja no qual ela cavava. Esses trabalhos ainda existem? E outros que ela retirava imagens da TV pintando-as? Ainda tem a documentação fotográfica desses trabalhos? Ou tudo se perdeu? Nossa, não me lembro desse de retirar a imagem da TV. Aquele quadro que tu viu lá no museu. É a minha família. Minha família do meu avô, minha mãe. Eu fiz realmente, eu consegui, eu fui na Trorion, naquela época a gente ia, eu fui, peguei o trem e fui até a Trorion e consegui um baita patrocínio da Trorion para fazer escultura em espuma. E fiz várias esculturas. Eu mergulhei nos blocos de espuma, parecia uma louca comendo espuma, fazendo escultura de espuma. Cavava com garfo, com estilete, porque eu ganhei um baita, mas era enorme, assim, coisa de espuma. Era um bloco enorme de espuma. Mas era uma coisa, assim, enorme mesmo, sabe? Uma coisa gigantesca de espuma que eu ganhei. E aí não parava, não tinha fim, sabe? Eu fiquei escrava do negócio. Porque eu fiquei faminta, assim, eu comia. E esses dias teve um, teve uma, tipo, um leilão aqui em Porto Alegre. E não é que tinha dois trabalhos meus de espuma lá para vender. Que apareceram. É. E foi muito louco, assim, porque eu... Até um vai ir para o Margues e o outro vai para o Mac. Por acaso, foram bem conduzidos, assim. E eu só sei que eu vou ter que restaurar agora os seus trabalhos. E eu vou te propor um outro joguinho agora. Eu vou mostrar algumas das imagens da... São umas fotos precárias aqui que eu fiz com o meu celular. Eu vou mostrar algumas imagens e vou te pedir para comentá-las. Pode ser. Tu me disse que está enxergando, tá? Tá. Tá. Não estou enxergando. Não, calma. Ah, tá. E agora? Ah, esse trabalho. Esse trabalho, que louco. Deixa eu só apresentar. Esse trabalho eu acho super escultórico, porque ele libera a parte interna da boneca. Entende? Com as perfurações, ele fica transparente. A boneca perde aquela coisa interna, né? Bom, daí tem esse lado, né? Que é o que eu faço. Não, não quer que eu fale mais. Ele foi meio rápido, ele disparou sozinho. Tá. Esse aí, então, é assim. Eu tenho esse lado escultórico de escultura e tenho o lado macabro, né? Que, tipo assim, foi perfurada a boneca inteira, foi machucada, né? Foi assim... Que não é o jeito que eu vejo na hora que eu estou fazendo. Estou fazendo porque eu estou trabalhando com um objeto que tem um significado, que é uma boneca, que não é um plástico sozinho, né? Então, é isso. Então, tem esse lado aí que as pessoas às vezes veem que é macabro. Mas esse trabalho, todo mundo adora ele, assim. É tão interessante, ele é super fotografado. Eu recebo lá no Instagram. Ele é muito fotografado, muita gente fotográfica. Não sei o que vem exatamente nele, mas é isso. Tem algo interessante aqui nessa montagem específica. O jogo que a sombra faz também, né? Que a sombra parece uma medusa, assim, né? Então, tem a boneca e tem essa medusa que sai dela, assim, né? Essa projeção, assim, né? Faz um efeito de luz, né? Isso. Mas tu, Eduardo, quando tu vê aquele trabalho perfurado, o que é que tu te passa na tua cabeça? Olha só, na verdade... Fica com pena do boneco também, assim? Não, eu não fico com... Coitadinho! Não, não. Claro que não. Até porque é só um boneco, né? Não é uma... É claro que o boneco aqui, ele evoca, ele simula uma pessoa. Mas, obviamente, não é uma pessoa, né? Não tem como ter pena do boneco. Pelo contrário, eu acho... Eu percebo aqui a potência plástica do material que está te interessando e que me interessa também e acho que consigo fazer esse jogo de figura e fundo. Mas, óbvio que... Tem também, né? Uma camada aqui de um voodoo, né? Isso. Parece que ele... Isso... O bacana, justamente, do trabalho é que tem todas essas coisas tão juntas, né? Então, assim... Eu não chego a ficar com pena dele, mas eu penso aqui num voodoo, né? E, de novo, acho que... No momento que a gente vive, né? Nesse país, com esse governo horroroso, mais de 500 mil mortos, de novo, é uma representação de uma figura humana, né? Que está submetida a esse jogo aqui, né? Não tem como a gente não atualizar e não projetar o presente também. Mesmo que seja um trabalho que tem aqui, nesse caso, mais de 20 anos, né? Acho que... O bacana é isso. É que eu vejo assim, tem um lado mais assim, tem um lado que a pessoa se assusta, né? Tipo assim, que violência, né? Mas eu acho que é natural, assim, eu aceito agora mais na boa. Antes eu ficava triste. Vamos ir olhando outros. Essa aqui eu acho mais divertida. Essa é divertida. Essas são cinco dessas, né? São os partinhos. Isso. Esse eu não tenho muito o que dizer. Tá bom. Esse aqui é um dos que eu fiz em forno, mas isso é em 1990, mais ou menos, 1980, que eu fiz no forno, pela primeira vez que eu trabalhei com forno. Ah, tá bem. E aqui tu pegava várias bonecas, daí tu moldava isso? Pegava várias e se derretia, né? Dentro de uma forma redonda, eu acho. Eu não me lembro exatamente como é que eu fiz isso. E tu não chegava ali, e meio que a forma que ela ia assumindo tinha a ver com o calor, com o derretimento dentro do forno. Não tinha muito controle aqui. Não, não tinha. É bem diferente do que tu vai fazer depois. Ah, quando colocava. Quando colocava, tu tinha um certo controle, mas é óbvio que depois as coisas aconteciam, né? E agora? Esse trabalho aí, eu fiz com vários bonecos, que eu deixei eles, eu aproveitei as carinhas, aliás, eu acho que as caras vão para um outro trabalho, e essas aqui são as pernas, que vão para esse trabalho, mas eu aproveito e faço um outro trabalho com as carinhas. Com as cabeças. Esse trabalho é todo feito no forno. Ah, é? É todo feito no forno. Todos eles foram feitos no forno. Porque... Eu pego mais de uma boneca... Hã? Fala. Eu pego mais de uma boneca, às vezes eu botava quatro mãos, cinco, seis mãos, de uma, botava numa só, com boneca. Eu adoro esse trabalho. E esse aqui, isso aqui não é passado a ferro, porque ele é bem plano. Não, esse aí é no forno. Eu comecei a trabalhar no forno. Depois do ferro, eu comecei a trabalhar no forno. É que nem uma escultora mesmo, que usa o forno. Só que o meu forno é um forno de cozinha. Tu sabe que a Juliana Proenço, minha amiga, fez um post no Instagram em que ela comentava alguns trabalhos, como esse aqui, e pensou numa questão do tempo, o quanto alguns deles remetem a um relógio, né? Não por acaso a gente tem 12 aqui, né? E parece, assim, um pouco uma marcação de horas e minutos, assim, né? Um pouco a maneira como esses bracinhos vão contornando as caminhadas. Muitos me dizem que também parece tipo umas letras, né? Umas frases, de uma língua. Um alfabeto. E isso aqui, então, esses não é passado a ferro, Lia? Porque ele fica tão lento, né? Aqueles que estão no chão, a maioria é do forno. Aqui são os detalhes desses. É bacana que o olhar se mantém, né? O olhar é quase o mesmo. É verdade. Aqui o Diário da Boneca, que a gente já comentou bastante. Lia, aqui tu poderia falar um pouquinho desse... Esse é um trabalho, enfim, a gente está vendo só um recorte aqui, né? Mas é um trabalho que tu fez especialmente para essa exposição, né? Eu fiz especialmente para essa exposição. Aliás, esse trabalho, ele foi uma encomenda do Dalcol e da Fernanda Medeiros e do Francisco. E eles que botaram pilha para mim fazer. Eles, inclusive, escolheram a parede. ali, a gente quer que tu faça o desenho aqui nessa parede. E eu estava adiando, assim, e aí um dia ele disse assim, amanhã tu vai fazer o desenho. E eu fiz o desenho que nem ele tinha dito. E foi um estímulo da Fernanda e do Dalcol. eu fiz com vários trabalhos que eu tinha em casa. Lia, aqui, achei bom tu dizer, tu chamar de desenho, né? Para mim, esse aqui é o que é mais desenho mesmo, né? É um desenho. Ele não é escultura, não é pintura, ele é desenho mesmo. Isso. Tem grafismo, essas mandalas. Ele me lembrou muito, enfim, aquele conjunto que tu tens ali no Centro Cultural é o Érico Velhíssimo. Ah, das lagartistas, né? Agora mudou de nome, né? É. Enfim, o Força e Luz ali, né? Sei, sei. Na Rua da Praia, né? Tem as linhas, esse aqui é mais bonito, né? Mais legal, assim. Esse aqui tem mais cor, né? Tem mais cor, tem mais variedade, né? Ele segue o mesmo princípio lógico de construção do desenho, né? A partir dessas mandalas, mas ele é... É. Aqui é como se tu tivesse um estojo com mais cores, né? E daí o desenho saiu... Na verdade foi o Dalcol e a... Foi o Francisco e a Fernanda que me incentivaram a fazer esse trabalho. Inclusive, aliás, eu quero aproveitar aqui e dizer que foi impecável a curadoria, sabe? Toda a equipe do Marx, assim, foi muito legal, assim. Eu só consegui fazer as coisas por causa deles, assim. Porque tinha dias, assim, que eu estava estressada e o Francisco e a Fernanda me ajudavam horrores, assim, que eu estava... Por causa que eu estava expondo um monte de trabalho antigo, né? Então, eu ficava meio bagunçada, assim. Então, foi muito legal. Eles visitaram o meu ateliê mais de uma vez. mas eles vieram até aqui para... Então, eles começaram aqui já esse desenho, entende? Eles viram algumas peças e disseram... Lia, que interessante, não sei o quê. Quem sabe a gente faz um desenho, etc., etc. Muito, assim... Foi muito afetivo, assim. E até a... Enfim, foi muito legal, assim. Eu adorei, assim. Foi uma curadoria, assim, das mais afetivas que eu tive na minha vida, né? Foi muito bacana, assim. Mas pode continuar falando do desenho? Não, era... Esse era que era o último. Eu vou parar de compartilhar aqui. Parei. Lia, deixa eu aproveitar e te perguntar isso, então. que é um pouco, acho que tu falou, entregou um pouquinho agora, mas essa... Essa sensação, assim, que acho que é estranha mesmo, assim, de fazer esse balanço, assim, né? Porque isso tudo tu estava fazendo ontem. Daí, de repente, assim, tu olha, tem uma quantidade muito grande de trabalhos, né? É o andar terra inteiro do museu. É. Não está tudo lá e ainda assim tem uma quantidade grande, tem trabalhos que... Enfim, lá dentro mesmo, né? Tem uma... Queria que tu contasse um pouquinho, assim, dessa sensação, assim, de perceber esse percurso, assim, e de olhar o que tu fez. Não, para mim foi muito forte, porque a maioria dos trabalhos estavam no meu ateliê encaixotados, sabe? Guardados. E, de repente, eu levei tudo para o Marques, sem saber exatamente como é que a gente ia colocar, né? E ver aquilo tudo, assim, tomando forma, né? A gente fazendo. E eu fiquei, assim, fiquei bem tocada, né? Por causa disso. E... Mas eu me senti muito abraçada, sabe? Desde o montador, sabe? A Fernanda, o Francisco, assim, me ajudaram muito, assim, entende? a fazer isso, fazer o trabalho, fazer a exposição. Eu acho que sozinha eu não conseguiria. Foi muito legal, assim, muito interessante. Mas, um pouco, eu queria entender melhor a sensação, assim, de olhar, assim, o que está feito, assim, de... Ah, eu fico um pouco aflita. Eu vou lá no museu, dou uma olhada, dou uma leve virada. Eu fico um pouco nervosa de ver aquele monte de trabalho, sabe? Organizado, né? Tem uma organização ali. E... Eu fico aflita, assim, de ver que tem um monte de gente olhando, sabe? Aquilo. Tem... Tem uma satisfação, mas, ao mesmo tempo, tem uma sensação, assim, de estranha, de desnudamento, de ficar um pouco pelada, entendeu? E... Mas eu estou feliz, assim, para mim, assim, é uma coisa ótima que aconteceu essa exposição. Eu fiquei muito feliz, assim, estou muito feliz, estou muito realizada, assim, achei que foi uma dentro, assim, que foi super legal. E... Mas eu acho interessante que eu... Aqui no Rio Grande do Sul, acho que eu nunca tinha feito uma exposição tão grande e tão bonita, assim, eu acho bonita, sabe? Eu tenho achado ela muito bonita, assim. Então, eu nunca tinha feito uma exposição tão grande, assim. E... Mas foi louco, porque... Com a pandemia, era para ser o ano passado, né? Daí ficou um ano esses trabalhos encaixotados, mas querendo... querendo sair do ateliê, mas não saíam, sabe? Ah, era uma angústia, assim. Até que a gente conseguiu. Aí também estava a pandemia, sabe? Aí não podia entrar, tinha que marcar. Era uma confusão. Uma confusão, assim. Mas foi legal, assim. Agora eu estou contente de ter acontecido assim, porque... E a pergunta da Lilian Maus. Como é o dia a dia de ateliê? Algum material que te acompanha com mais frequência do que outro? O meu dia a dia de ateliê? Agora eu estou um pouco... Eu não estou... Eu acho que o que me acompanha são as próprias obras. Tanto é que eu sinto falta de algumas que tinham esses dias. Eu queria fazer uma foto, não consegui, porque estava no museu, né? E aí eu... Não a foto, mas um livro, que eu queria manipular o livro e tal. O que mais me acompanha no ateliê são meus gatos. E... Os tecidos, os objetos que eu vou coletando. Eu tenho agora umas varetas que eu não sei o que eu vou fazer. Daí estão lá. Enfim, eu estou sempre assim, eu tenho que ir no ateliê todos os dias, porque eu tenho que me alimentar, assim, do que está à volta dele, o que está acontecendo e tal. Não sei se eu respondi bem isso. Não, respondeu. Eu fiquei curioso de saber essas varetas aí. O que é vareta de... Ah, eu fiz umas varetas. Agora eu estou com essas varetas, que é uma novidade aqui que eu tenho, que eu não sei o que eu faço, sabe assim? Tem as coisas, mas não sei o que vai fazer. Aí fica aquilo ali no ateliê, sambando ali, tento fazer alguma coisa. Lia, tem uma pergunta aqui do Wagner Louza, que talvez você já tenha respondido, mas talvez não. Então, vou perguntar o que ele está pedindo. Gostaria que a Lia falasse sobre o processo de dilaceração das cabeças das bonecas. Talvez aquela... Ele está falando daquelas que são cortadas, como laranjas, como casca de laranja. Aquele trabalho foi feito no ateliê subterrâneo, no antigo ateliê subterrâneo. Foram coletadas essas bonecas por todos os artistas que trabalhavam lá, que são o Túlio Pinto, a Lilian Mauso, o Guilherme Dable, Enfim... A Dawane. A Dawane. Enfim... Já me esqueci de alguém aqui. Não me lembro quem estava. O Gabriel. O Gabriel e o... Tem um outro guri que é o... Bom, enfim, daí... Todo mundo ajudou a fazer aquelas bonecas, aquelas cascas, fazendo a cabeça em espiral. Todas as cabeças de bonecas foram feitas em espiral. É o mesmo raciocínio de liberar a parte interna, sabe, da boneca, que nem tem aquelas cabeças que são iluminadas, por exemplo, na sala escura. Elas trabalham a parte interna, a parte interna e a parte... Então, eu não sinto como gelacerar, apesar de ser, né? Mas, assim, eu sinto como fazer uma espiral, recortar em espiral uma cabeça de boneca, né? Que eu achava... Quando eu descobri isso, eu achei bárbaro. Eu falei assim, nossa, posso fazer uma linha de boneca? Ali é desenho, né? Eu comprei uma linha, eu fiquei assim, de uma cabeça, eu fiz uma linha. Daí eu achei que aquilo era o máximo, assim, né? Daí, quando eles me convidaram para fazer uma exposição lá, a primeira coisa que eu pensei é vamos coletar boneca antiga, né? E ficou lindo, porque as bonecas antigas têm cabelo, as de agora não têm mais cabelo, né? Se vocês sabiam, elas são carecas, né? Essas aí são tudo com cabelo, assim. Então, ficou lindo, assim. E aí fizemos essa cortina. E acho que tinha essa chance de a gente ver o reverso do olho, né? Que é tão bonito na boneca, né? Isso! Deixa eu ver esse avesso, esse avesso do rodo. Isso, é. Não sei se eu respondi. Eu acho que sim. É. E olha só, a gente está mais de uma hora aqui. Olha que sucesso! Eu acho que já deu. Tudo sabe. Eu acho que sim. Eu queria mais uma vez, enfim, só te cumprimentar de novo a equipe do museu, né? O Francisco Dacol, a Fernanda Medeiros, o grupo todo que trabalha com eles. Acho que o trabalho incrível que eles estão fazendo. Acho que tem a exposição do Bruno Barreto agora. Acho que o museu cumpre bem o seu papel, né? de colocar o olho num artista jovem e, ao mesmo tempo, reconhecer... Ele tem a ver comigo, né? A exposição dele tem a ver comigo. Porque tem uma coisa com a infância e tal, com a destruição da infância. Eu achei que tinha tudo a ver. Acho que tem uma conversa boa ali. É. O cara é ótimo, assim. O Bruno acha... E acho que, ao mesmo tempo, o museu cumpre bem o seu papel, assim, né? De estar olhando para o trabalho de um jovem que, como a Lia, foi algum dia com a sua primeira individual lá no museu, né? E, ao mesmo tempo, reconhecer alguém... Não é pouca coisa, né? Lia, a gente se surpreende, assim. Mas é mais de 30, quase 40 anos, né? Nem me fala. É um percurso. Já é um percurso. E acho que a exposição da conta... Mas é tão bom, né? Quando você está mais velho, assim, seja melhor. Mas eu também estou encantada com o pessoal do museu. Olha, o pessoal... Tem um outro rapaz que me ajudou a cuidar do milho também, da máquina de bordar. É muito afetivo, assim, que está o clima no museu. Ele é um lugar muito afetivo, assim. Eu nunca tinha visto em outras... Se bem que eu nunca tinha feito uma exposição também, né? Mas eu nunca tinha visto. Eu acho que a gente tem que dar graças a Deus que eles estão lá, que eles estão trabalhando. O Francisco é super animado, né? E queria te cumprimentar também, Lia. Acho que é, enfim... Que bom, assim, poder... A gente não se dá conta, né? Quando a gente conhece alguém há tanto tempo e acompanhando o trabalho. E, às vezes, a gente perde a dimensão. Então, é importante, às vezes, uma exposição, assim, de fôlego, que lance um pouco esse olhar mais retrospectivo para a gente se dar conta, assim. Uau, olha só! Tem algo aqui, né? E mesmo quando tem os trabalhos que não estão lá, a gente associa e eles voltam, né? Então, e de novo, assim, acho que num momento tão difícil como o que a gente está vivendo, né? Tem aqui um respiro, assim, né? Acho que, de novo, são trabalhos que... Que a situação que a gente vive, eles ganham camadas que eles nem tinham e nem suspeitavam, né? Mas o bacana é porque eles se atualizam. Eles se atualizam sozinhos a revelia. É verdade. O que a gente está vendo, né? E ganham essas camadas novas, assim, muito impressionantes, assim. Mas já que eu estou falando de coisas antigas, eu queria... Não estão antigas, eu não falei em público, eu não falei em público ainda, eu acho, mas a minha relação com o Eduardo Veras é antiquíssima. É do tempo que a gente, que ele trabalhava na Zero Hora, ele fazia... Agora tu vai nos entregar aqui. Zero Hora, ele fazia as entrevistas, os textos críticos, meus primeiros textos críticos, acho que foram feitos pelo Eduardo. Porque não tinha ninguém que escrevia sobre arte, só tinha o Eduardo. E o Eduardo, naquela época, era venerado por todos os artistas que não escreviam na Zero Hora. Todo mundo queria sair na Zero Hora, porque os pais curtiam horrores também que saíram na Zero Hora. Parecia que era sério. Era ótimo, tu fazia umas reportagens com fotos ótimas, assim, dos trabalhos da gente, era muito legal. Era emocionante. Então, eu estou muito feliz de ter me encontrado com o Eduardo Veras aqui numa live em 2021. É muito emocionante, né? É muito louco. Que bom, querida. Então, era isso, né? Que bom, né, Lia? Que bom, Um beijo enorme pra ti. Então, acho que era isso. Daqui a pouco, nós vamos ter que fazer outra. Ah, é, daqui uns 30 anos. E só pra avisar, a exposição fica até 8 de agosto ainda. 8 de agosto. Em um mês inteiro. Ainda tem tempo pra ver. Acho que a gente vai de máscara, enfim, obviamente, como tem que ser, né? Acho que há um controle pra não juntar a multidão lá dentro, obviamente. Então, dá pra... Eu me senti muito seguro, assim, quando visitei a exposição. A gente consegue visitar com tranquilidade, né? É, o pessoal tá indo, né? É, tem mês inteiro ainda pra... É. Pra quem quiser visitar, né? Fica o convite aí, então. Sim. Então, tá. Que pena, né, que terminou. Parra tão bom. Não, mas nem abrimos o vinho ainda, né, Lia? Hã? A gente nem abriu o vinho ainda, né? Ah, não, abriu o vinho. A conversa tá... A polida é, não, daqui a pouco tem que... Hoje tá bom pra tomar vinho e botar lá na lareira, né? Eu tenho lareira aqui, bem bom pra botar. Então tá. Tá bom? Um beijão, Eduardo. Prazer imenso. Beijo, querida. Falou. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.